Na tarde da estrada, Este sábado, dia 3, foi realizado pela Escola Centro Educacional Edemar Filho o terceiro concerto de leitura. As apresentações foram divididas em três etapas. Nós estamos aqui para apresentar a toda a nossa comunidade escolar um concerto de leitura, nosso terceiro concerto de leitura. Aquele concerto onde as crianças apresentam as histórias, os teatros, em forma de música, de forma musical. Então nós temos três modalidades, que é o infantil, que ficou com a parte de contos, temos o ensino fundamental 1, que ficou com a parte de fábulas, e temos o ensino fundamental 2, que irá apresentar um teatro sobre o alto do Natal. O ginásio de esporte Ovidio Dantas ficou lotado para assistir as apresentações. Música Se inscreva no canal. No final, uma linda peça triatal finalizou a terceiro concerto de leitura. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.